Teresina tem uma posição geográfica privilegiada em relação às demais capitais do Nordeste. A distância média é de 1.100 quilômetros e é exatamente isso que motiva a criação de uma Zona Franca na cidade. Ganha a indústria porque a diferença entre a Zona Franca e a ZPE, que é a ZPE para exportação, e a Zona Franca é basicamente para o mercado nacional e de formas que ganha a indústria, ganha o comércio, ganha o piauiense, ganha o povo porque gera empregos. A ideia foi abraçada pelo vereador Ricardo Bandeira, que realizou nesta manhã a primeira audiência pública com vista à criação da Zona Franca de Teresina. Então se nós conseguirmos trazer uma Zona Franca para a Teresina, nós vamos ter uma facilidade muito grande de trazer tecnologia para o nosso estado, para a nossa região, trazer investimento de capital de fora, de outros estados, empresários brasileiros ou até mesmo de outros países. Nós vamos melhorar a mão de obra local, nós vamos melhorar a autoestima do nosso povo com qualidade de vida e fazer a circulação dentro do próprio Nordeste e exportação. O secretário de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Teresina participou do evento. Nós estamos aqui para ouvir a proposta, conhecer e se aprofundar no assunto. Por isso a importância desse debate. E vamos ver a adequação ou não ao município. Para transformar a ideia da Zona Franca de Teresina em realidade, é preciso a aprovação no Congresso de uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Por isso mesmo, foi convocada para esta audiência a bancada federal do Piauí. Mas só dois parlamentares compareceram, Silas Freire e Rodrigo Martins. Tudo que movimenta a Teresina eu sou entusiasta. Eu acho que nós temos que fazer uma discussão ou um Porto C com a Zona Franca. As duas grandes saídas. E eu sou o maior entusiasta das duplicações das entradas de Teresina, dos acessos à capital e tudo isso é o futuro de Teresina. Uma ideia inovadora. Parabenizamos aqui o vereador Ricardo Bandeira e a Câmara Municipal por essa ideia que nós queremos abraçá-la e tentar trazer um ponto positivo para a nossa cidade. A Câmara Municipal